Comandante, dando continuidade àquilo que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, temos estado aqui a acompanhar as atividades no Corpo de Bombeiros Voluntários de Ponte Sor e hoje, a um sábado, mais um grupo de homens e mulheres, um grupo grande, se voluntariou de uma forma diferente para vir um exercício em consequência de uma formação que aconteceu. O CBT Ponte Sor tem vindo a apostar na formação ao longo do tempo e esta é uma formação muito específica que foi posta à prova hoje. E o que é que foi? Sim, é verdade. A atividade de hoje decorreu, conforme planeado o nosso plano anal, a instrução, tínhamos a intenção de fazer um exercício desta natureza e depois de termos conseguido concretizar uma formação com formador externo de controle de acidentes com matérias perigosas em abril, entendemos que era oportuno, ainda antes do pico do verão, levámos a efeito um teste às equipas, depois de terem concretizado a formação. E o que assistimos hoje foi exatamente isso, portanto, com o apoio de uma empresa que nos disponibilizou um veículo externo e o respectivo motorista, conseguimos criar ali um cenário com acidente com matérias perigosas, que envolveu também uma outra vítima consequente a um acidente de moto e permitiu-nos testar as equipas com uma matéria com elevada complexidade, em termos de abordagem, de aproximação e de controle, consequentemente. Foram testados vários procedimentos e aquilo que se evidenciou é que, na verdade, a formação que eles realizaram já é notória. Há sempre alguns aspectos a melhorar, mas o balanço final é francamente positivo. Pode parecer pouco oportuno, no entanto, nós estamos aqui com a Nacional 2 e o tráfego de veículos pesados e que transportam matérias perigosas acontece diariamente e muitas vezes nem sequer se sabe o que é que está a ser transportado. Essa é uma preocupação que têm manifestado e a prova disso é esta formação que foi atribuída a estes operacionais. Mas acha que a formação vai ficar por aqui ou alguma coisa de novo pode vir por aí ainda? Fazendo-me só um comentário à sua observação. Nós somos informados regularmente, porque a lei assim o implica, de todas as matérias perigosas que são transportadas em via férrea e que passam no nosso Conselho. Em via rodoviária não temos esse conhecimento, portanto a lei não obriga, obviamente que também serão muitas e poderia nem sequer ser viável, talvez seja essa a razão. A verdade é que não sabemos quais são as matérias que circulam nas nossas vias rodoviárias do Conselho. Portanto, é uma preocupação permanente. Relativamente aos operacionais, depois da formação e depois deste teste, naturalmente que sobressai aqui a necessidade de crescermos um pouco mais nesta área, de formarmos mais operacionais. Este foi um grupo de 18 do universo de 94 bombeiros. Portanto, queremos formar mais elementos nesta nova metodologia. Portanto, nós já tínhamos elementos formados, mas numa forma de atuação anterior. Entretanto, o conhecimento evolui, as competências ajustam-se de acordo com aquilo que é o conhecimento atual. E queremos também formar mais operacionais nesta valência. Claro está que esta formação é uma formação de base e depois teremos que também formatar os chefes de equipa para assumir estas ocorrências e que têm também um pacote formativo próprio. Portanto, é um processo vivo. Todas as áreas, infelizmente, todos os riscos, carecem de uma atualização permanente e é isso que nós procuramos ir acompanhando. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto